Música Música Ela disse a Deus Ela disse a Deus Ela disse a Deus Me chorou Diz a Deus Me chorou Já sem ensinar Ela se beijou E sangrou Dizendo chuva se perdeu Parece poder Só porque É triste o fim Envolta Toda a bola se acabou Música Quando a gente me feijou Pra pratar Na manhã de levar Um Música Me chorar Quem quer me ajudar Ela não precisa raios por você O que você quer dizer o que eu vou te mais saber O que você quer dizer Ela diz a Deus Ela diz a Deus Ela diz a Deus Ela diz a Deus Ela diz a Deus